Gente, só um aviso rápido, a primeira parte do vídeo eu gravei na vertical, mas daqui a pouco eu deito a câmera, eu deito o celular e aí vocês vão ver a gravação normal, tá gente? Essa primeira parte eu acabei gravando com o celular em pé, mas enfim. Bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Dessa vez eu trouxe pra vocês recebidos da Cat Mist, que ela me entregou lá na feira japonesa, que foi um evento que eu participei. Ai gente, tô tão animada pra mostrar pra vocês. Ela me enviou várias peças maravilhosas e pra quem não conhece a Cat Mist, gente, eu já fiz parceira com ela outras vezes. Então eu já mostrei pra vocês aqui no canal vários outros acessórios que eu já recebi. E essa loja, ela pertence a uma pessoa muito talentosa, muito maravilhosa, uma empresária, uma mulher incrível que trabalha muito e ela faz tudo à mão. Enfim, uma artista de respeito que eu admiro bastante. E gente, as peças que ela me enviou, não tô de brincadeira, elas são perfeitas, lindas, maravilhosas. Eu já vou deixar um spoiler enorme nesse unboxing pra vocês. Mas enfim, vou mostrar cada peça, obviamente, com mais detalhes ao decorrer do vídeo. Então vamos lá. Gente, sério, quanta coisa linda que veio. Eu estou completamente apaixonada e tem mais coisinhas aqui ainda dentro da caixa. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui com mais detalhes durante esse vídeo. Mas ó, isso aqui é um grande spoiler, veio muita coisa legal. Não, realmente... Não, e a bicha, ela faz um negócio que... Se garantiu muito, né, véi? Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu já mostrei pra vocês, né, o unboxing das coisinhas maravilhosas que eu recebi em parceria com a Cat Mist, que é simplesmente a minha loja favorita de acessórios. Bom, como eu já falei pra vocês, e eu já mostrei também nos outros vídeos aqui do canal, eles têm vários harness, getters, chokers, principalmente. E eu vou mostrar umas coisas muito lindas e muito soft pra vocês. A partir do dia 1º, ela já está aceitando encomendas de novo pelo site, que é esse que está aparecendo aqui. Vou deixar o link também nos comentários fixados. E, gente, vamos lá. E ela sempre participa de eventos também, como foi o caso da Feira Japonesa, que foi um evento que eu participei e eu amei. Foi um dia maravilhoso. Eu passei tempo com as minhas amigas e eu me diverti bastante. E estava tudo lindo e eu não filmei nada pra vocês aqui no canal. Eu sinto muito, mas eu deveria ter filmado. Mas na hora, gente, é muito lotado, é muito corrido tudo. É muita gente pra falar, é muita coisa. E aí acaba que eu não filmei muito dessa vez. Mas tudo bem. Da próxima vez, talvez eu filme. E vamos começar! A caixinha está aqui. Não sei se vocês estão vendo, porque eu não estou enxergando nada. Eu vou começar com o primeiro choker. O primeiro choker que ela fez pra mim é esse aqui. Eu não tenho fotinha pra colocar do lado pra vocês. Se eu achar, no Instagram dela eu coloco. Mas tudo bem, vocês já vão ver daqui a pouco o choker do meu pescoço. Gente, ele é um choker de spike com um coração tipo esse que eu estou usando aqui. Eu amo esse estilo. Amo muito coisas de coração, né? Tenho várias tatuagens de coração. E eu amo rosa pastel com preto. Acho uma coisa mais linda. O spike, ele não fura tanto. Esses daqui que eu tenho, eles furam. E furam de verdade. Nossa, uma vez veio uma menina me abraçar. Inclusive, uma menina bem falsa. Ela veio me abraçar no evento, mas ela veio com tudo por acima de mim. E eu estava com um desse, né? Ela furou a garganta dela no meu choker. Ela ficou tipo... Ai! Aí eu fiquei tipo... É, né? Ninguém mandou você aqui com tudo. Me abraçar, pular em cima de mim. Mas enfim, eu já furei várias pessoas com esses spikes assim. Esse daqui, ele é redondinho, tá? Então esse daqui não fura. Esse aqui fura. Esse menorzinho. Mas enfim. O choker, ele fica assim. Muito lindo. Muito lindo. Ai, meu Deus. Eu amo a combinação de preto com rosa e spike. Eu não sei por que eu estou sentindo tanto. Peraí, calma. Ai, deixa eu me recompor. Enfim, eu amo a combinação de preto com rosa em um choker e um coração. Reflete a minha personalidade. E essas são as minhas duas cores favoritas para objetos, para acessórios. Para cabelo, continua sendo azul, roxo, rosa, etc. Não preciso repetir várias vezes que eu amei, né? Porque senão fica bem repetitivo. Porque eu amei tudo, então... O próximo item, ainda parecido com ele. Que vocês já viram no unboxing. É esse aqui. Gente, tem mais coisas, tá? Além das coisas que eu mostrei no unboxing. Então, fiquem até o final do vídeo. Esse daqui é a versão holográfica com rosa. Gente, eu amo tudo que é em holográfico. Deu para perceber, né? Ele também tem spikes, mas são spikes mais delicados. E ele fica assim. Tudo, né, gente? Simplesmente tudo. Lindo, holográfico, rosa, prata. Combina muito com qualquer cor de cabelo. Na verdade, todas as cores combinam com qualquer cor de cabelo. Não sei nem o que eu estou falando. Mas enfim, muito linda, muito maravilhosa. Muito bem feito. O acabamento impecável, como sempre. E eu não achei essa muito pesada, tá, gente? Eu achei ela confortável. Não tem nada pinicando o meu pescoço. Porque às vezes tem algumas chokras que ficam incomodando. Que eu fico vermelha, sabe? Usando, mas não é o caso dessa, não. Essa tá incrível. Gente, é tão linda. Eu não sei, eu não tenho nem palavras. Nem palavras. Muito lindos. Amei os dois. Próximo choker. O próximo é uma coisa linda, maravilhosa. Olha isso aqui. Também de Spike. Que eu sou viciada em Spike, né? Na cor rosinha pastel e com uma argola. Gente, eu tenho um desse na versão preta. Mas esse rosa iogurte é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Eu tô apaixonada. Eu acho que rosa combina muito com o azul. Com o azul surfeza no meu cabelo. E ele fica assim. Uma característica marcante das peças da Cat Mystic é esse fecho estilo cinto. Eu não sei se ela tem outros tipos de fecho também. Mas pelo menos todas as peças que eu tenho, esse é o estilo. E ele é o mais eficiente. Na minha opinião. Os outros que eu tenho sempre quebram. E esse de cinto, ele nunca quebra. Ele é bem resistente. Gente, como eu falei pra vocês, o acabamento é impecável. Não tenho o que dizer. Quem falar mal é porque tá com inveja. Entendeu? Porque não sabe fazer. Não tinha o que igual a ela. E eu amei essa cor. Ele é tipo um rosa iogurte, sabe? Tipo um rosa bebê. E uma coisa que eu queria falar pra vocês. Que eu acho que eu já falei. Eu falei pra uma menina que eu encontrei lá na feira japonesa. Que a gente tava falando sobre isso. Mas as peças da Cat Mystic, ela tem uma identidade visual muito única. Tipo, eu sei que existem vários chokers que são assim também. Mas quando eu olho um choker, eu sei identificar que ele é da Cat Mystic. Só de passar o olho, sabe? Quando eu vejo alguma menina usando em foto ou na rua. Eu já sei que aquela peça foi ela que fez. Então, sei lá. Eu acho isso legal. Se eu quis comentar mesmo. O próximo, ele é bem misa-misa. Olha que lindo. Ele tem essa... Corrente. Eu esqueço o nome das palavras. Essa corrente e esse adereço aqui na frente. E ele fica assim. Gente, eu amei. Eu quero fazer um outro visual. É que aí eu não vou conseguir postar tudo nesse vídeo, né? Vocês vão ter que acompanhar lá no meu Instagram. E nos outros vídeos aqui do canal. Vou postar eles agora, assim, no meu pescoço. Mas quando eu for fazer um visual mesmo. Uma coisa diferente. Aí eu vou postar lá no Insta. E o próximo item é em Harness. Ele tá todo embolado, gente. Porque eu ainda não ajeitei ele. Mas eu vou provar ele pra vocês. Eu sei que ele tá todo bagunçado agora. Mas ele fica assim. E ele é lindo. Ele tem essas cores pastéis de rosinha e azul. Bebê. E eu quero também depois um choker que seja nessa cor. Só que, tipo, igual rosa. Só que azul, sabe? Muito lindo. Muito maravilhoso. Muito fofo. E eu amei como ficou em mim. Fica assim. Essas cores são incríveis. Eu amo azul com rosa. Eu coloquei a primeira roupa que eu vi na minha frente. Mas você pode usar com outro tipo de blusa se você quiser. Tipo, sempre uma camisetinha assim, mais coladinha. Ou um cropped. Enfim, você que sabe. Mas você pode usar também sem estampa. Eu peguei essa que tem a estampa de ursinho. E aí eu combinei com a saia que eu já tinha. Já mostrei ela aqui pra vocês no canal também. Quem acompanha os vídeos sabe. E é isso. Eu amei, amei, amei. Depois eu vou fazer algumas fotos mais específicas pra vocês lá no Insta. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Usem o meu código de desconto que é JADE na Cat Mystic. É JADE mesmo ou é outra coisa? Acho que é JADE. Eu vou conferir pra vocês. Mas já deixei escrito aqui no começo do vídeo também. Comprem com ela. Vale super a pena. Ela envia para o Brasil inteiro. E ela é uma mulher incrível. Empresária. Que faz tudo à mão. E é tudo muito bem feito. E eu admiro muito o trabalho dela. Ah, eu tô apaixonada. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Esse foi o vídeo. Me sigam nas redes sociais se vocês quiserem. Se não quiser também, não tem problema nenhum. E até o próximo vídeo. Tchau.